Eu sou a Eliana Cartu, professora da Fundação Instituto de Básica. Em terceiro lugar, agradeço a Carlos Eduardo Suales Gonçalves, professor titular de Apera, a Faculdade de Economia e a Administração da UF. Eu queria agradecer especialmente a você que nos acompanha com o seu fato de que o estado de saúde e que nos espero gostar de você na semana que vem. Mas, com um dos quatro de mares de uma casa, até logo. Apera! 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 A CIDADE NO BRASIL